Não tenhas medo de me abraçar Não é segredo poder amar Não tenhas medo de assumir A tua essência não tens de fingir Não tenhas medo de me abraçar Não é segredo poder amar Não tenhas medo de assumir A tua essência não tens de fingir O preconceito não mora em nós Mora naquele que não tem voz Grita bem alto, diz-me quem és Serás feliz com o mundo a teus pés Olai, 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 olai Todos os meus sonhos são iguais aos teus Olai, 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 olai Somos tão diferentes, mas filhos de Deus Olai, 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 olai Não existem razas, nem credos, nem cor Olai, 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 olai Porque todo homem precisa de amor Não tenhas medo de me abraçar Não é segredo poder amar Não tenhas medo de assumir A tua essência não tens de fingir O preconceito não mora em nós Mora naquele que não tem voz Grita bem alto, diz-me quem és Serás feliz com o mundo a teus pés Olai, 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 olai Todos os meus sonhos são iguais aos teus Olai, 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 olai Somos tão diferentes, mas filhos de Deus Olai, 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 olai Não existem razas, nem credos, nem cor Olai, 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 olai Porque todo homem precisa de amor Olai, 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 olai Todos os meus sonhos são iguais aos teus Olai, 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 olai Somos tão diferentes, mas filhos de Deus Olai, 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 olai Não existem razas, nem credos, nem cor Olai, 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 olai Porque todo homem precisa de amor Olai, 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 olai